Maria, tudo bom, Maria? Eu sou asmática, tenho DPOC, qual máscara é melhor de se usar a cirúrgica? Maria, inclusive eu até estou com a minha máscarazinha aqui, a N95, tá? N95 é a melhor para o paciente que é paciente de risco. Paciente asmático, tecnicamente, seria de risco, né? Porque é um paciente que já tem uma dificuldade na sua capacidade pulmonar e tendo já essa dificuldade natural por causa da asma, se ele pegar um COVID-19 e partes do parênquia pulmonar forem afetados, certamente ele vai ter muito mais dificuldade de sair da crise. É importante também a gente deixar claro o seguinte, o paciente asmático, ele é um paciente de risco, muito importante isso. E também é muito crucial nós colocarmos os pingos nos is das últimas notícias que estão saindo relativas ao paciente com asma, dizendo que o paciente com asma tem menos risco de pegar o COVID-19. Realmente há estudos em universidades, em centros de pesquisa sérios, gente séria pesquisando isso, que mostra que o paciente asmático tem uma menor quantidade de receptores para o COVID-19, os chamados receptores ACE2, receptores da enzima conversora da angiotensina do tipo 2, tá? Então, esse receptor ACE2, ele é que recebe o COVID-19 e coloca para dentro. E por algum mecanismo ainda não muito bem entendido, mostrou-se que as pessoas que, de certa forma, têm asma, têm menos quantidade de receptor ACE2, então, teoricamente, supostamente, possivelmente, esses pacientes teriam menos chance de pegar a COVID-19. Mas uma coisa é você ter menos chance de pegar o COVID-19, outra coisa é você sair do COVID-19 depois que você pegou, entendeu? Então, são duas coisas completamente distintas. Ou seja, o paciente asmático, muitas das vezes, ouve essa notícia, essas publicações científicas que são retransmitidas através de comunicados de imprensa para pessoas leigas e não conseguem interpretar esses resultados. Então, o paciente asmático, ele precisa triplicar, não é nem redobrar, é triplicar a sua atenção em relação ao controle do COVID-19. Porque, teoricamente, supostamente, possivelmente, a gente ainda não sabe realmente se isso é verdade ou não, se isso ainda existe um consenso para mostrar essa relação, esse nexo causal, se existe um nexo causal forte em relação a isso. Então, mesmo assim, o paciente precisa continuar com as medidas preventivas da ASP. E, nesse caso, utilizar as máscaras. E a máscara mais importante para você, que mais vai te proteger, é a chamada N95. Então, qual é a nossa orientação dos pacientes asmáticos do Projeto Brasil Sem Alergia? Principalmente, que é de paciente com asma moderada e grave. Usar a N95. Agora, então, que normalizou a produção, que as coisas estão sendo distribuídas normalmente, dá para comprar uma N95 em lojas de produtos médicos. A N95, ela consegue, de certa forma, evitar o contato com o maior número, com a maior quantidade de vírus no ambiente. Muito melhor do que a de pano e muito melhor do que a cirúrgica também. Tá bom? Então, é isso. Ok? Então, não confunda um estudo científico, que foi publicado por gente séria, que é para médicos, para médicos interpretarem, e, consequentemente, médicos traduzirem essa interpretação para os pacientes leigos. Lembrando que o paciente asmático, ele pode também ser um asma, uma asma não alérgica. E esse estudo está relacionado a pacientes que têm asma alérgica. Então, o paciente pode ter uma asma não alérgica, a chamada asma neutrofílica. E o estudo também fala que parte desses pacientes também com asma alérgica, que teoricamente teriam uma quantidade menor de receptores e teriam uma chance menor de pegar o Covid-19, parte deles exacerba. Então, a gente não sabe. Então, não é para levar ao pé da letra isso. Eu tenho recebido muitos questionamentos de vários pacientes que viram uma matéria publicada não sei aonde, num blog, num site, numa revista, mostrando que pacientes asmáticos têm menos chance de pegar o Covid-19, mas é preciso colocar o pingo nos is. Não é porque você tem menos chance que você vai sair melhor do Covid-19. Tá bom, Maria? Um abraço. Obrigado pela sua pergunta. Desculpe ter me estendido, mas aproveitei a oportunidade para esclarecer muitos pacientes que assistiram esse vídeo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.